Oi pessoal, eu sou o Nájila e isso aqui é mais um vídeo do canal, gente, e nesse vídeo aqui eu vou estar dando a minha crítica, a minha humilde opinião sobre o filme do Batman que eu já assisti e tá aí pra todo mundo ver, meus amores. Eu sempre gostei muito de filmes de super-herói e por que não do Batman, né, apesar de não ser meu super-herói preferido e não vou dizer assim, ai meu Deus, vi todos os filmes do Batman. Não, eu não, assim, pra ser sincera, não é um filme que eu, assim, ficava assim empolgada pra ver, eu gostei dos mais antigos, eu gostei bastante. Esses novos não me interessei muito de ver, alguns eu não vi, lançaram vários, né, mas hoje em dia eu tô bem mais interessada, eu gosto bem mais de ver filmes de super-heróis, Ainda mais essa série dos Vingadores, esses filmes da Marvel, caramba, demais, e meu super-herói preferido é o Homem-Aranha, meus amores, de bilhões de pessoas, não é verdade? Mas o Batman eu gosto dele, eu gosto da vibe dele, assim, sériozão e tal, eu gosto. Enfim, aí fui ver o filme do Batman, né, entrei na sala lá e começou a rodar a introdução do filme, aquela narração, mostrou na cidade de Gotham, né, E nada do Bonitão apareceu, o Duarte Petson, né, nada dele apareceu. E aí apareceu aqueles bandidinhos, né, sabe como é? Os bandidinhos, pá, 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 e aí aquelas situações, né, covardes versus pessoa indefesa. Aí vem os covardes querendo bater no cara lá, o cara sozinho e tal, aí nisso chega lá das trevas, do escuro lá, Quem? Ele mesmo, bonitão, o Batman. Eu achei, assim, eu criei a expectativa, sim, achei que ele fosse ter uma entrada triunfal, Apesar, pô, tamo em 2022, meus amigos, 2022, Eduardo Petson, no filme, cara, é famoso mundialmente, né, Eu pensei, pô, já que ele vai fazer o Batman, vão surpreender aí nesse filme aí. Mano, que... Entrada mais xoxa, xoxa, entendeu? O cara entrou, aí o pessoal perguntou, aí os bandidos perguntaram, Quem é você? Quem é você? Aí ele, eu sou a vingança. Fora que no filme, o Batman não tem moral nenhuma, nenhuma. Todo mundo zoa ele, os caras falam assim com ele, pô, o que esse maluco tá fazendo aqui? Eu juro, gente, isso no filme, esse cara, pô, você é maluco? Assim, falando com ele. O que esse cara tá fazendo aqui, fantasiado, assim, o Batman não tem moral nesse filme, eu não gostei. Ai, mas assim, eu acredito que seja uma outra história, porque não é o mesmo Batman que enfrentou o Superman. Não é. Esse aí é outro, porque o Batman que enfrentou o Superman não ia ser daquele jeito, não. Enfim, entrada xoxa, esperava muito mais, entendeu? Aí ele enfrentou os bandidos lá, apanhou, apanhou pros bandidinhos. Pra quem enfrentou o Superman, apanhou, tá? Eu não gostei também. Eu falei, pô, é Batman? Apanhando pra esses bandidinhos aí, com faquinha? Ah, eu fiquei assim, fiquei assim, ó. Fiquei vendo assim, ó. Não, sério? Aí fiquei assim, não, calma, né? De calma. Aí, sabe o que eu passo pela minha cabeça? Eu pensei assim, esse Batman aí que entrou agora, não é. Não é o Batman, não. Ah, eu achei assim, eu acho que esse é um cara... Eu criando assim na minha cabeça, pra tentar aceitar aquela situação. Eu pensando assim, isso bem no comecinho do filme, né? Eu acho que o filme vai ser um cara que tá se passando pelo Batman, mas não é o Batman, não. O Batman vai aparecer ainda, meu amigo. Ele vai aparecer daquele jeito. Eu juro, eu achei. Eu não tava conseguindo acreditar que o Batman era aquele xoxinho. Aí tá, aí foi a cena do Batman entrando na caverna dele, né? Na casa lá, na mansão dele que tem uma caverna lá que ele entra, né? Enfim. Né? No... Enfim. E aí, ele foi tirar a máscara, né? E aí eu fui tentando... Essa minha teoria de que eram dois Batmans. Aí foi, caiu por terra, porque eu vi ali que realmente era ele mesmo. Aquela entradinha xoxa era dele mesmo. E aí eu fiquei curiosa pra ver como que tá o Petson, deve estar bonitão, meu Deus do céu. Caraca, mano. O cara só... Só depressão, mano. O cara tava igual um emo, entendeu? Cheio de lápis de olho aqui, não sei por que ele botou lápis de olho no olho. Igual um emo, mano. Sério, eu falei, cara, eu não paguei pra ver Batman emo, não, mano. Na moral, Eguel, entendeu? Mó, mó deprimido. Nossa, todo cabelo todo bagunçado, todo sujo. Não, tudo bem, ele acabou de chegar. Pô, eu esperava ele assim, ver ele bem, assim, enfim. Bem melancólico ele. Mas assim, é a situação. O filme realmente é a situação bem triste mesmo, né? Enfim. E o Batman é assim, né? O Batman, ele é bem sério. Ele não é, assim, brincalhão e tal. Não, o que eu achei também muito zoado. A voz, mano. Cara, a voz é muito zoada, mano. Caraca, mano. Muito zoada a voz, muito. Tipo assim, a voz não tinha nada a ver com o personagem. O personagem é de um cara, um jovem, um cara, um homem novo, né? E a voz de um cara de 80 anos, mano. Mano, o que que achou que aquilo ali ia ficar bom, cara? Eu já fui me decepcionando. Não, eu juro, eu tava no cinema seu. Eu quase fui embora no meio do filme, eu juro, gente. Eu juro, né? Aí, tá o Batman lá, deprimido e tal. E aí, eu acho que eu vou dar uns squalizinhos. E aí, ele tava aí enfrentando as coisas, né? Tentando descobrir. O filme era sobre corrupção. Sabe? Corrupção. Um doido que queria... Que tava desmascarando políticos corruptos. Ah, e assim, ah, você mentiu nisso? Você não fez isso pela cidade? Um psicopata lá e esse psicopata, ele tava pegando esses políticos corruptos e matando, né? Enfim. E aí, o Batman tava... E o pai do Batman, ele era político também, né? Aliás, a família do Batman que fundou a Gotham, né? Foi a família... A cidade lá foi a família do Batman, né? E aí, o... Aí, ele tava tentando impedir isso aqui com o cara. Não pode um cara vir... Não importa, ah, o cara fez... O cara é corrupto, mas não pode sair matando, entendeu? Então, alguém tem que deter esse psicopata. Aí, o Batman tava ali pra isso, né? E aí, começou... Aí, isso... Ele tava bem deprimido porque... Eu acredito que isso começou a mexer com ele, né? Porque como o pai dele era político, aí ele descobriu coisas, tipo assim, que a família dele, o pai dele, não era aquela pessoa tão boa assim que ele imaginava. E isso foi até novidade pra mim, né? Porque eu não sabia que o pai dele era político. Eu não sabia que... Enfim. Aí, o Batman foi ficando... Ele sabe, ele é bem triste. Aí, nisso tem uma menina, né? Uma das coisas legais do filme foi a Mulher Gato. Ela vai estar no filme, a Mulher Gato. Né? Eu gostei dela, achei ela bem legal. Mas eu achei, assim, o filme uma vibe muito 2002, 2010. Não parecia filme de 2022, não. Hum, hum. Deixou muito a desejar. Gente, vocês vão ver, vocês vão concordar comigo. A única coisa boa do filme foi a Mulher Gato. Porque esse Batman, esse Batman Emo, tá com nada. Entendeu? Ele é fraquinho. Hum, apoiou muito. Porque esse aí não é aquele que lutou com o Superman, não é não. É outra história, né? E achei filme... Ó, parado. Parado pra caramba. Paradão. Não tem efeito especial. O que tem muito no filme é carro. Carro, batida de carro. Não é grande coisa, não, tá? Ah, o Batman, ó. Não se ilude, não, tá? Entendeu? O Alfred, o Alfred do Batman, nada a ver com os vilões. Não, carisma sem carisma. Ó, eu vou até ver. Eu vou ver. Eu vou pesquisar crítica que eu não vi ainda. Não tive nem tempo de ver crítica do Batman. Eu sei que o pessoal não vai gostar. Eu duvido, eu duvido. Eu vou ver. Eu vou ver os comentários. É, não gostei. Cara, péssimo, péssimo. 2022, aquilo ali. Eduardo Petson. Ó. Não, não, não. Não gostei. Então, gente, isso é mais ou menos a minha crítica. Desculpa aí se eu dei spoiler da Mulher Gato, se eu falei algumas coisas. Mas, assim, gente, eu tinha que falar pra vocês entenderem. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo, a minha crítica. Não gostei do filme. Não tem nada de efeito especial. O Batman Xoxo, Batman Emo, Eguel, Eguel, Eboy, Eboy. Sem graça pra caramba, o cara chato, sem graça. A única pessoa que salvou do filme foi a Mulher Gato. Pronto, falei. E é isso, gente. Esse foi o meu crítico. Espero muito que vocês tenham gostado. Bom carnaval a todo mundo. E tchau.